Ah, ah, ah Os deuses do Olympus me abandonaram Agora não há esperança Isso é agonia, você precisa ir embora Caralho, não gravei Não tava gravando pra falar Assim Kratos tinha sido um campeão dos deuses Poxa, eu acho que tá bem alto, eu acho, né Não, calma aí, quebrei a imersão Quebrei a imersão gamer É, mas deixa eu diminuir um pouco Nossa, tava no... Caralho, ai que gostoso, é que dá pra jogar os outros Que dá pra jogar os bichos nos outros Caralho És o idras, eu amo esse god Eu amo você É tão bom tacar, finalmente, tacar os bichos nos outros bichos, velho Finalmente Caralho 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 Mano, é tão bom esse sentimento Vem cá, filha da puta Meta Mete o pé, rala peito Nossa senhora, os controles tudo errado Caralho 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 Calma ai, amigo Nossa, só dá... Ai, caralho Acho que eu morro no zoom Eu não tô morro no zoom Opa Dá vontade de jogar? Amigo, joga Igual você tá com o segundo game Eu tô jogando no PS3 Olha como você pode ver Eu tô jogando no PS3, eu tô Stay away from me Tá bom É, mano, o PS3 é completamente original Mano, pior que dá pra conectar o controle de Xbox No PS3, viu? Pior que dá Eu testei já Quando eu tinha PS3 Oi, traca Sem pirataria aqui, né? Com certeza, como você pode ver Calma aí, velho Eu tô mostrando meus amigos Mas não é uma merda Que aqui, quando bate no... Quando bate nas arpias Com bola Ela não dropa a bordo Vai ser bem difícil pegar... Pegar coisa Tô bem, você tá bem, traca? Você tá bem, eu estou muito bem Jogando esse jogo aqui, então, nem se fala Nem se fala Peraí, amiga Vai aparecer? Ai, caralho Que susto Nossa senhora, velho Porra Ih, já começa assim? Mas já? Mas já? Sai! 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 Mano, a versão em HD do God of War É tão boa, velho Principalmente aquelas cutscenes bonitas Olha, vai rolar Reparei o negócio Pedi pra eu apertar a bola E o copinho Lepra no meu braço Não me morre, não Vai! Tá pensando nesse dia Jogar de novo o Ragnarok Mano, eu não vi o Ragnarok E eu não vi nada do... O novo lá O de 2018 lá Na verdade eu vi sim O do... De 2018 Acho que foi até a metade Ô caralho O Ragnarok eu não vi nada Assim Me dá hora do caralho Me dá hora do caralho Me dá hora do caralho Isso aí Consegui tomar o óleo do lado Mas eu não vou pegar ele Porque eu quero ir logo Ai! Você tá de passar reto Na parte que ele encontra Afrodite lá Oh meu Deus Tá sabendo ver aquelas coisas Eu não Vai me dar o vermelho Você acha que eu vou perder Uma oportunidade dessa? Era só um sexo Ixi Caralho Mano, você sabe Eu sou tão cracuda Nisso aqui Que eu sei que tem um glitch Bem aqui, mano Calma aí, né? Ups Gente, tem Eu juro Viu? Não! Pô, você era só eu pegar A porra da caixa lá, né? Eu fico fazendo brincadeira É bosta Aí, aí Filha da puta Pronto Tá tudo bem, amigo Eu já venho te salvar Eu já venho te salvar Eu já venho ao seu resgate Viu? Eu vou achar, achar aqui Eu vou achar, achar Eu vou achar aqui Eu juro Sai daí, gente Por favor Filha da puta Filha da puta Vem, então Sobe aí Sobe aí Seu fracudo A palma A palma Eu vou achar Foda-se Que absurdo Que absurdo Caralho Caralho Ih, caralho Pode mandar, cuzão This hydra It is terrorized My seas Terrorized Your skills Are admirable But you will need Assistance You will need The power Of the gods The gods Caralho Take this weapon Kratos Take this power And use it To defeat Your enemies Porra Go with the gods Kratos Go forth In the name Of a libra O melhor A melhor A melhor O melhor Poder do jogo O melhor Poder do meu Mas é que não recupera Minha mana não Velho Eu esqueci Que não recupera A buceta Eu gastei minhas mana Fodeu, manas Caralho Porra Aí Boa jogo Boa Pega aí, né Irmão Ninguém é de ferro Eita Caralho Filho da puta Vou Pará Desenqu 있는 Save-me Pazinho dele Caralho Mano, é incrível Tipo, a qualidade da cutscene Merda pra caralho Pra aí botar num jogo bonito pra porra, mano Até no PS2 é assim Até no PS2 é assim, velho O jogo é bonito, a cutscene é uma merda Filha da puta Não me atrapalha, caralho Mano, não é possível, faltou só um pouquinho Foi, já foi, já foi, otária Foi uma já, já foi Já foi um otário Não Ai, caralho Era brincadeira, amiga Minha migona Eu só lembro dessa parte Que eu não consegui apertar a bolinha e morri Ai, puta Não Nossa, eu quase apertei o botão errado Porra, na moral O efeito sonoro dessa Hydra é bravo pra caralho Toma Toma Então toma, safada Então toma, seu safadona Então toma, toma Já vai Caralho Caralho Nossa, a senhora é minha mão Você pode me morrer? Você pode me morrer? Isso, isso Isso, exatamente Assimíssimo Tá na hora Caralho Vai Vai Vai, morre aí Vai Dormiu Dormiu Tá bem dormindo Tá bem dormindo Dormiu 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 Morreu a mãe, mas vai todo mundo, né? Ele bota essa espada nas costas dele pelado, velho. Mano, que mentira. Ninguém morre desse jeito. Atravessando assim. Ou morre. Ai, gente, eu morro, né? O que foi o caralho? O homem tá um... Caralho. Será que eu consigo deixar essa... Esse troféu... Caralho. Ó. Ó aqui, ó. Esqueci o nome disso. Deixar o negócio do troféu... Ah, pegou no olhinho dela. Tá, é possível morrer, sim. Eu consigo deixar o troféu... Em português, será? Foi duas górbolas, né? Achava que havia uma pena nesse daí. Loucuras. Talvez esse babado aí, né? Filha da puta. Ué? Não, menino. Caralho, não acaba nunca? Nossa, rápido. Rápido, easy. Sensacional. Olha o tamanho dessa tranca também. Caralho. Ah, mentira. Aqui tá assim, essa cutscene. Esse cutscene é mó bonita, mano. Tá com a porra de uma borra dali. Caralho. Slaughtered like animals, the victims lay before him. A reminder of his own past. A past he could never escape. His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next, in service to the gods of Olympus. All his hopes were rested with him. Man, por que você tá... Por que você tá vendo isso? Ixi. Que isso? Ixi, eita, caralho. Eita, querê, então, caralho. Dez anos. Dez anos. Where even now, my brother Ares lays siege. As we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city for. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end. Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness Jesus lay before him, in the ancient city of Athens. Mano, o cara serviu aos geuses por 10 anos. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, oh, yeah. Yeah, caralho. Rocking the boat. Boa, Kratos. Hora de ganhar sangue. Eba. Sangue. Tem mais uns centos por aqui, ó. Por isso. Abre aí, né, meu amigo? Você não vai voltar aqui nunca mais. Me ramou. Oh! A minha vida não encheu tudo, não. Mano, todo mundo já sabe a história desse jogo. Assim, eu não vou ficar vendo livro, estátuas, os caralho. Porque assim, todo mundo já viu esse jogo, mano. Então eu não vou ficar vendo nada. Me desculpem. Obviamente, tem gente que não assistiu, mas... Ai, caralho. Não, mas eu não vou ver. Vier pra ver o conteúdo. Aff, mano. É que eu não tenho nem porquê o negócio estar em inglês. Eu não sei traduzir isso, mano. Destrói Ares. E os deuses vão te perdoar pelo seu passado. É, velho. Tá bom, eu sei um pouco de inglês, velho. Não sou fluente, mas eu sei o suficiente pra viver. É, velho. Não. Filha da puta. É um baú aqui, eu vou pegar ele. Vou indo, bro, curso até mais tarde. Vai lá, bro. Bom curso. Que isso? Parar. Você tá vivo ainda, porra. Ai, boa, boa. Peninha, peninha. Que pena. Que pena, caralho! Eu me tenho o Dumbledore, se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo. Pois é. Que vontade de comer uma merda, hein? Que vontade. Que vontade. Meu amor, os moleque parados ali só pra esperar iniciar a cena. Que vontade. Que vontade. Que vontade. Olha aí. Olha lá, cara, você é meio idiota. Não, não. Não, não. Que vontade da eu. Que nojo. Não me bate Não me bate Não, nossa, errei Oh, nossa Matador Vai ser bem Bem da hora Ares has brought these beasts to Athens Without help, the city will fall Tadinho Oh, nossa Ai, mano Se não é igual o menino lá do outro Isso é bem mais fácil, viu Aí, aí Minde Quase aperto o botão errado Calma aí, amigo Ih, caralho, peguei Eu peguei Calma aí, pois aí Nossa, vale O pior desse jogo aqui é que ele demora muito para o Pais Armas Quando tá, tipo Quando falta muita coisa Ok, ok Vamos deixar esse aqui? Vai, só pelo conteúdo Vamos Tudo pelo conteúdo Cadê o outro? Cadê ele? Ah, não tem outro? Nem brinca, Ju Caralho, você me fez agachar o bagulho todo E demorou para chegar o outro É de sacanagem Não, não acredito O jogo me fez agachar o meu Razor Pega a p... Puta Caralho Puta Very nice Caralho Acho que... Opa Acho que esse baú aqui é fácil de pegar, né Eu vou pegar ele Ah, foda-se Aí, ó Exatamente Acho que é só esse, né Vou ter mais aqui Ai Tá, foda-se Quem é você? Seguindo Será que tem alguma coisa aqui? Ih, você é mais um baú? De coisa? Ah, não É só as guardas Meu Deus Nossa senhora, velho Eu achei que eu ia cair A porra do meu analógico Tá muito ruim, mano Demônio Minions? Minions? Para você o poder de liberar os seus inimigos Onde eles estão Mas você deve ter ganhado Tanto um herói Medula Mano, na moral, as medulas Essas sapas pra caralho Pelo amor de dupla Oi, caralho Medula Você riu de mim? Sua piranha Sua piranha Sua piranha Paralho Tá na hora, né? Essa medusa aqui Especificamente É muito difícil Porque ela é boy Porra, a menina Menina, tem um reflexo melhor Que o Brasil Demorou, hein? Se é boy Mas eu não é trecho Aí, aí, aí Sua roubada Easy Easy Beleza Caralho Caralho, amigo Mas Foda, né? Easy Easy Go for In the name of Olympus em nome de olimpos eu pulo meu pintos foi? nossa senhora tem um baú bem aqui ah é? a borba? achava que era ah não, calma, tem mais alguma coisa ali do lado? algum negócio ali do lado caralho não é que tinha? eu não lembrava disso aqui na verdade eu nem vi esse daí porque é de orbe, né? não é importante de qualquer forma ah não, aquele dali eu não vou pegar não mano eu sei onde é, mas eu não vou pegar não vou pegar o que tiver fácil mesmo e é isso se no final do jogo eu tiver um pouco a falta de vida humana tá tranquilo a vida é feita de idas e voltas, né gente? a vida por favor, e nem nem imóvel limpa e nem nem imóvel limpa